Oi gente, o outro passo do cuidado da lavoura agora de pitaia vai receber esse aqui, biofertilizante que eu colho através dos meus minhocários essas caixas aqui tem esterco, folha, aqui dentro é uma riqueza só as minhocas trabalhando aí, borra de café, tudo que eu ponho para ela aqui esterco de gado, esterco de galinha, tudo que eu ponho para as minhocas, ali eu colho esse aqui, biofertilizante mistura 10 para 1, pulbirizar a lavoura de pitaia agora, eu vim aqui em casa buscar, preparar os galão aqui, antes eu comprava isso aqui agora não compro mais não, agora eu produzo biofertilizante, esse aqui é fertilizante foliar, que eu produzo o que chama biofertilizante é mais natural, mas aqui tem quase que os mesmos elementos daqui, que é o NPK só que é caro, esse aqui para comprar né, então agora eu estou produzindo aqui, ali com as biofertilizantes que eu estou vendo para a turma aí, através dos minhocários, vamos que vamos, cuidado da lavoura de pitaia, mais calda bordalesa, mais óleo ninho vamos lá Obrigado.